Música O primeiro contato do Freitas é a travada, olha lá, travada na bola Depois é que veio o choque com o Matheus Penalidade máxima está o Roberto, bate palmas ali, tenta desconcentrar o Emerson, é o capitão do Gredes Partiu pra bola, bateu o Roberto Defendeu o goleiro da Ponte Preta Grande defesa do Roberto, olha que batida forte no Emerson E o Roberto de tapa de mão direita Defendeu o Roberto Quarta defesa, Ponte Preta, na sobra fica com o Grêmio Chute pro gol, cai o Roberto ali no canto e fez a defesa E com pressa já, pôs pra jogar o Lucas aqui Sobra do Sandro, jogou pra dentro Jailton arrumou, Galisson Roberto Foi pra dividir aqui entre o Emerson e o Júnior, o melhor do Júnior na bola espiga O Alemão indo no sul, a bola vai sobrando ali, Roberto apareceu antes da chegada no Emerson O lateral cobrado do lado do Emerson, o Júnior dentro da pequena área, tocou pra trás, Roberto Sabe fechando aí, sai fechando ali, é um espaço, ângulo até mesmo, o no Emerson já me tinha muito ângulo Ele gira, o Alemão vem com ele, mesmo assim ele toca na bola claro, atenção, agora colar pra trás M touco na área, importantes com o Emerson bateu pro bom, bonito Roberto Olha o Emerson chutando e o Roberto de novo fazendo a defesa E os dois vão fazendo aí, praticamente polarizando aí E o Roberto bem colocado ali Dá-nos vida, dá-nos fuego, que nos lleven a lo alto Campeones, jovens, venham unidos a intentá-lo In the streets, our heads are lifting, as we lose our inhibition Celebration, it surrounds us, every nation, all around us Sing forever young, singing songs underneath the sun Let's rejoice in the beautiful game And together at the end of the day We all say Seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que... When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a waving flag So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag Oh sa-da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad When I get older, I will be stronger E você chama de fidel, Just like a winning flag. So win your flag, Now 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 win your flag. Danos vida, danos fuego. Que nos lleven a lo alto. Campeones, jovens, ven unidos a intentárelo In the streets, our heads are lifting As we lose our inhibition, celebration It surrounds us, every nation, all around us Sing forever young, singing songs underneath the sun Let's rejoice in the beautiful game And together at the end of the day, we all say Seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a waving flag So wave your flag, now wave your flag Now wave your flag Now wave your flag Now wave your flag Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad When I get older, I will be stronger When I get older, I will be stronger When I get older, I will be stronger Obrigado.